Vamos agora avaliar o cheiro do Brunão Uma expo super show 129 quilos hoje, né, Brunão? Em jejum Em jejum Pesão esse filho da puta, quanto menos ele come mais sobrepeso Meu peso sobe, né? Começou? 126, né? Acho também um pouco... Tô mudando tipo de treino também Ah, o cheiro tá diferente Mais descanso, né? Bom... Vamos lá Fazer Em frente do pro bíceps Ótimo Boa Isso Isso Muito bom Faz de mão Faz de mão Desmota lá Junta Deixa eu ver se foi pra lá Como se o seu joelho esquerdo fosse empurrar o femoral direito pra fora Isso Aí Isso Agora levanta Levanta na pose Isso Vamos Gira Senta um pouquinho Aí Gira mais Estufa Boa Dofeito Puxa 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 Boa Agora Bora E agora é o moral é moral abre o braço, abre o braço, abre o braço, desce o cotovelo, cada um frente, de novo, respirou, só ficou com o dedo a nós aqui, isso, cai pra frente um pouco, o outro é o peito aí, o outro é o peito aí, o outro é o peito aí, aí, puxou, remada, e expandiu, o cara pra frente, só pra monta da luz, e o sol, vai lá na minha, essa é brava, tô vendo preju, né, essa me combina assim, olha, os pecos perfeitos, isso, você vê que o cara tá condicionado, depois de todo esse treino, soando um pouquinho, agora, claro, na conta do frio. E aí, a perna do menino veio, que o treinou ontem, treinou a perna ontem, condicionou rápido na cara. Cara, esse Expo Super Show, minhas fichas, vão pra você. Vão pros dois, né? Não, a minha é vão nos dois. Se você não ganhar essa porra aí, eu vou cobrar vocês, cara. As primeiras perguntas foram, tipo, lembra que ele mandou um vídeo em jejum pela manhã? Faltava quantas semanas? Sete, né? Oito semanas. Oito. E ele tava com a cara, assim, um lixo. Cansado, né? É. Aí, a gente começa a fazer umas perguntas e tirar qualquer situação por eliminação, né? Perguntei, tipo assim, como é que tá o nível de energia durante o dia? Ah, onde custa e costa, eu durmo. É apetite? Ah, tô com pouco apetite. Vai tá com dor na sala do pé, tô com dor na sala do pé. Então, esses são sistemas do sistema nervoso central sobrecarregado, né? Sintômas, desculpa. Aí, a primeira coisa que eu falei, é falar, meu, come alguma coisa hoje aí e fica uma semana sem treinar. Aí, casou com a viagem dele lá pro aniversário dele, pra... No aniversário eu liberei também, porque é sacanagem o cara passar, ó. E até o docatiz e o filho não poder comer alguma coisa no aniversário. E aí, logo depois ele voltou. Basicamente, voltou já com uma cara melhor. E voltou, rendimento do treino melhor. Voltou mais seco, voltou maior. No dia de então, ele tá ficando cada vez mais seco e o peso subindo. A gente tem dois a três descansos na semana no treino também, então acho que isso tá contribuindo bastante. E... A gente continua com o volume bem baixo, mas a intensidade do treino bem alta. Essas técnicas que a gente usou no treino de hoje, as pessoas que a gente usou no treino dele. Então, isso tá ajudando a segurar bastante massa muscular agora no final, mesmo com pouca coisa. É isso. É isso. É porrada, né? Finaleira. E tá parecendo mais denso também, né, cara? Bem mais denso. Bem mais denso. Tô conseguindo descansar bem. Não tô com desespero de fome, nada disso, não. Então, aflui muito foda. Muito foda o trabalho que eu... O que o Cesar vem fazendo. Eu já tinha conversado com ele antes de fechar alguma coisa. Era o que eu precisava. Era o momento certo, na hora certa. Falei antes com o Rocha também, né? O que você acha, tudo. Tô precisando de alguém desse nível. E ele já apontou o Rocha. Então, a gente já... Prontidão ele. Não, vamos. E vamos pra cima. Então... Só finalizar o trabalho. E agora é pra todo mundo aí. Se tiver alguém pra levar, vai ter que estar... Fazendo um trampo... Muito diferente. Muito foda. Muito... Que eu nunca vi. Porque... Meu trampo nosso que a gente tá fazendo aqui é pra rapar tudo. É. Aí tem que levantar muito peso também, né, cara? É isso. Muito peso. Hoje... O que que você tá comendo na sua refeição antes do treino? Como 200... 200 gramas de arroz, 250 gramas de frango. E uma mãozinha, né? Uma mãozinha. Não pode esquecer. Exatamente. Tem 200 gramas de abacaxi ou mamão. E treino. E era que eu não tinha, né? Eu te falei pra ti. Não tinha fruta na minha refeição. Tinha só uma... Na primeira refeição, que era maçã. Uma maçã, duas maçãs só. E mais nada. Então você tinha falta por causa de digestão também, né? Ele nem falou que ele tinha sentido a falta usar. Ele só falou que tem fruta em todas. Você falou que tu não gosta? Não, eu gosto. Mas a refeição tá muito, muito foda. E o que que aí? Tá usando o Intrapup? Usando o Intrapup, creatina, aminohad, aminohad, serina e só. Show de boa. Quantos litros de água ao dia? Ah, tô em média de 5 a 7 litros por dia. Tão bastante água. Show. 129 em jejum? Em jejum. Pretende chegar no palco? Ah, 124 em 25. É. É. Vai chegar e ser estimado em ciclo. Ah, é seco, né? Não, é uma pesagem, né? É. É um cara com uma estrutura muito diferenciada. Eu acho que ele vai trazer um físico diferente de tudo que a gente já viu. Porque tem uma linha bonita, tem uma claridade bonita, e uma estrutura óssea. De vick. De estimador. De estimador, é. De... 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 De bichu. Debel. Dez de um, são cabra. Né? Isso aí vai ser show demais. Estou empolgado. Noé? É, um quilômetro. Que, quatro semanias né? Praticamente, eu e o Roxy, com certeza a gente vai, mano, vai ter, vai ter gente que vai ter muito trabalho pela frente, vai pra cima de todo mundo. Eu tenho certeza. Show meus amigos. Se inscreva no canal Integral Médica Curte e compartilha Ricardo Rocha Bruno Santos Rocha e Team Integral TV